Como Pocahontas morreu? Entre as mulheres mais famosas do início da história da América do Norte, Pocahontas é acreditada por ter ajudado os colonos ingleses em dificuldades na Virgínia a sobreviver no início dos anos 1600. O explorador John Smith sempre deixou bem claro a importância de Pocahontas para a sobrevivência da colônia da Virgínia. Nascida por volta de 1596, Pocahontas era filha de Valcenaca, também conhecido como Povata, o poderoso chefe dos Povatas, um grupo nativo americano que habitava a região da Baía de Chisapique. Pouco se sabe sobre sua mãe. Seu nome de batismo era Monute, mas ela é lembrada pelo apelido de Pocahontas, que significa a brincalhona. Pocahontas observou os ingleses pela primeira vez quando eles desembarcaram em Jamestown, Virgínia, em maio de 1607. Ela garantiu seu lugar na história americana quando o capitão John Smith foi capturado pelo irmão de Povata, o Pechankanog, naquele inverno. Em relatos publicados, Smith afirmou que, quando estava prestes a ser executado, Pocahontas correu e deitou a cabeça ao lado da dele, onde estava prestes a ser esmagada por algumas pedras. Embora a situação pareça bastante assustadora, hoje acredita-se que isso tudo não passou de um ritual, para Smith se tornar um membro da tribo. No entanto, Pocahontas desenvolveu uma amizade com ele e com os outros colonos. Ela repassava mensagens de seu pai e acompanhava os outros índios, que iam entregar alimentos aos colonos famintos. No entanto, a paz terminou, quando os colonos exigiram mais comida do Espovata. Porém, a tribo estava enfrentando um período de escassez e seca, e não conseguiram manter o acordo firmado com os colonos. Como represália, os colonos queimaram aldeias indígenas e ameaçaram com violência. A partir de então, Pocahontas parou de visitar de Emistão. Em 1610, Pocahontas casou-se com Cocoon, provavelmente um membro dos Patavomex, e eles se estabeleceram na região de Potomac. Em 1613, no entanto, ela foi capturada quando o capitão Samuel Argal a convidou para visitar seu navio. Ela foi então transportada para Jamestão. Como resgate, os colonos ingleses exigiam milho, a devolução de prisioneiros e itens roubados e um tratado de paz. Algumas demandas foram atendidas imediatamente, porém nem todas as exigências puderam ser atendidas. Pocahontas foi transferida de Jamestão para o assentamento de Enrico perto da atual Richemont, em julho de 1613, e lá ela conheceu John Rolf. Após um ano de cativeiro, Sir Thomas Daly levou Pocahontas e 150 homens armados para Povatan, exigindo o restante do resgate. Ocorreu um confronto e os ingleses queimaram aldeias e mataram índios. Durante este evento, Pocahontas disse ao seu pai que desejava se casar com Rolf. Povatan consentiu e o casamento de 5 de abril de 1614 foi visto por todos como um evento de paz, a paz de Pocahontas. Em 1614, Pocahontas se converteu ao cristianismo e foi renomeada como Rebeca. Rolf ajudou a salvar a colônia da Virgínia promovendo o cultivo do tabaco e provavelmente foi auxiliado em parte por sua esposa. Pocahontas teve um filho chamado Thomas. Em 1616, os Rolfes viajaram para a Inglaterra, passando um tempo em Londres e Norfolk, onde vivia a extensa família Rolf. Enquanto estava lá, Pocahontas se vestiu no estilo elizabetano retratado em seu famoso retrato. Considerada uma princesa indiana pelos ingleses, ela teve uma audiência com o rei Jaime I e a família real. Infelizmente, a mudança de Pocahontas para a Inglaterra não foi a melhor decisão que ela e seu marido poderiam ter tomado. Numerosas doenças infecciosas eram predominantes em Londres, e os índios que haviam sido levados para áreas urbanas populosas eram suscetíveis às doenças europeias. Os barcos oceânicos em que a comitiva de Pocahontas viajava também eram lugares imundos. Essa condição de uma vida insalubre e com poucas defesas em seu organismo vai levar a indígena à morte. Em março de 1617, a família Rolf estava pronta para retornar à Virgínia. Depois de descer o rio Tamiza, Pocahontas, gravemente doente, teve que ser levada para a terra. Na cidade de Gravesen, Pocahontas morreu de uma doença não especificada. Muitos historiadores acreditam que ela sofria de uma doença respiratória grave, como pleumonia, enquanto outros acham que ela poderia ter morrido de algum tipo de desenteria. Pocahontas, com cerca de 21 anos, foi enterrada na igreja de St. George em 21 de março de 1617. John Rolf voltou para Virgínia, mas deixou o jovem Thomas com parentes na Inglaterra. Dentro de um ano, o pai de Pocahontas, Povata, morreu. A paz de Pocahontas começou a se desfazer lentamente. A vida para seu povo nunca mais seria a mesma. E foi assim que Pocahontas morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!